Um cadeirante passou por uma situação extremamente constrangedora. Ele precisou se arrastar, é isso mesmo, se arrastar por uma escada para ser atendido no segundo andar de uma agência, a agência do INSS na Avenida Marechal Floriano, no centro do Rio. Só porque o elevador estava quebrado. E não é de hoje. Carolina Novaes. O professor Jorge Crim, de 60 anos, se arrastou de degrau em degrau para conseguir chegar ao segundo andar. O sentimento é de humilhação, de revolta. Ele teve paralisia infantil. Precisava fazer uma perícia no INSS. Um amigo colocou papéis para Jorge não sujar a roupa. Quem estava na agência ficou indignado. Por que dois homens não pegam ele? Não tem ninguém. Jorge não aceitou a ajuda de um segurança que queria carregá-lo no colo. Qualquer balanço ali, quem iria me segurar. Foram 20 minutos até finalmente chegar ao topo da escada. Essa foi a segunda vez que o professor esteve na agência. Há seis meses ele foi obrigado a voltar para casa pelo mesmo motivo. O elevador estava quebrado. Para não remarcar a perícia pela terceira vez, você decidiu subir a escada, Jorge? É, eu decidi subir a escada porque eu tinha certeza que seria mais uma viagem perdida. Voltaria lá e o elevador estaria parado no mesmo lugar. A lei de acessibilidade, criada há 19 anos, determina que todas as repartições públicas são obrigadas a garantir o acesso a deficientes físicos. E em caso de descumprimento, o local pode ser multado e até interditado. Me deixaram para ser o último, como se eu tivesse que pagar o pato por ter subido a escada daquela maneira. O INSS informou que já solicitou o conserto do elevador. Disse ainda que ofereceu ao cadeirante a remarcação da perícia em outra agência. Além disso, reforça que um segurança se ofereceu para levar Jorge no colo, mas que ele teria recusado a ajuda. Essa é a nota do INSS. O INSS.